Olá, o Brasil registrou mais de 56 mil estupros de mulheres em 2021 de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número do ano passado é 3,7 maior em relação ao ano anterior e equivale a um caso de estupro a cada 10 minutos. O problema é alvo de atenção da bancada feminina da Câmara. E quem conversa com a gente sobre isso é a deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará, que participa com a gente do Palavra Aberta. Deputada, seja bem-vinda. A que pode ser atribuído esse número tão alto de estupros no Brasil? Eu sempre me questiono, porque é aquilo que a gente diz, quanto mais você faz, você menos faz. E aí eu te pergunto, retorno a essa pergunta, será que aumentou ou agora nós temos mais oportunidade de divulgar? Nós temos mais canais onde a gente já tem apoio, tem mais pessoas participando? Hoje a coisa é discutida amplamente. Eu não sei, eu fico muito em dúvida. E também eu me preocupo muito, tanto que o Frida, o formulário que a gente conseguiu aprovar, ele vai te dar uma certeza real. Tantas mil, por exemplo, eu vejo você falar 56 mil. Eu fico com medo de te dizer, não, isso é verdade. Ou é mentira, ou para mais ou é para menos. Eu não sei, eu gostaria que também vocês repensassem essa questão. Eu creio que antes não se tinha direito absolutamente de falar nada, de comentar nada. Deus o livre que isso viesse acontecer até para o julgamento da sociedade. Então é isso que eu falo. Quando nessas palestras que eu ouço, que as pessoas até arredondam 56 mil, o que é que te levou essa projeção? Eu creio que hoje as coisas estão melhorando, hoje nós temos os 180 aí para denunciar, nós temos grupos de mulheres que são articuladas. Eu coloco sempre à disposição o meu trabalho, eu hoje estou ainda como presidente da Comissão de Defesa da Mulher, na Câmara, Comissão Permanente. Então nós crescemos muito, sabe? Eu creio que é da mulher, quanto estive em Brasília e tive oportunidade de verificar o quanto nós avançamos. É, deputado, realmente é difícil ter números precisos, né? Não dá para saber mesmo se a senhora está certa, né? Pode ser mais ou pode ser menos. Mas a gente sabe que é um problema, né? E aí eu queria que a senhora comentasse assim, como a bancada feminina tem atuado para enfrentar problemas como o estupro? Não só o estupro, mas todo tipo de violência contra a mulher, né? A senhora comentou, muita coisa tem evoluído e na Câmara a gente percebe isso também. Que tipo de ação a senhora destaca nesse sentido? É. Nós chegamos ontem a uma reunião lá na Câmara, presidida pela Celina e pelo grupo de deputadas que hoje estão tomando conta, seja da Secretaria da Mulher, seja da Procuradoria, que foi também uma iniciativa nossa, nós não tínhamos nada. Não tinha, não se falava em mulher quase, nós não tínhamos espaço, não tínhamos uma sala. Nós tivemos que pedir emprestado, verificar qual sala que estava vazia para termos uma reunião e até a representatividade na Câmara era muito baixa. Mas hoje eu também questiono se o nível melhorou, entendeu? As pessoas ainda levam muito em conta o avanço da esquerda, que tomou mais a frente disso tudo, de bandeiras, de mulheres aguerridas, né? A Lei Maria da Penha, que a autora foi a FEGAI, que eu te digo, eu não sei, eu fico muito em dúvida se a gente melhorou, se não melhorou. Agora, que hoje, eu te digo, a palavra aberta já é mais uma ferramenta que a gente tem para discutir essa questão. Então, eu te digo que essa questão do enfrentamento, são poucas mulheres ainda que participam. Nós aumentamos o número de deputadas, mas não vejo o avanço proporcional. Eu não vejo representatividade nas câmaras municipais. Hoje, nós temos já 300 municípios que têm a procuradoria da mulher. Mas aí, eu te digo, se já somaram a vir no total, que na verdade isso ainda é pequeno, pelo número de municípios que nós temos. Então, eu acho que também temos oportunidades. E o que vale, na verdade, é a lei. Eu sou muito clara nisso. Lá o painel diz sim ou não. E na medida que você tem uma bancada guerrida, que defende, que tem consciência do que é melhor para a gente, como é que a gente pode. E, acima de tudo, ter união, que não é também muito por aí. Eu acho que a mulher ainda disputa muito espaço com a própria mulher, que eu não vejo essa necessidade. Sabe? São mulheres que, hoje, eu vejo na Câmara se desdobrando, tentando fazer o melhor. Quando eu vi ontem a colocação que eu tinha iniciado a procuradoria da mulher, isso, assim, me deixa de uma certa forma orgulhosa. Sabe? De eu ter criado, por exemplo, em 2007, eu apresentei o projeto de lei na criação da comissão permanente na Câmara para criar a comissão da mulher. E eu senti dificuldade até com as mulheres. Entendeu? Então, foi em 2007, somente em 2018, olha aí, é que foi criada a comissão permanente da mulher. Diziam que não precisava. Por quê? Porque existia uma coordenadoria apenas, né? Com as escolhas um pouco ditas da maioria do partido, da representatividade, mas acho que a gente precisa avançar mais. Muito, muito mais. Eu não posso nem falar... Uma coisa que você, talvez, deve ter isso também, é que deve se questionar. E eu te diria até os homens, a questão do empoderamento. Como que eu posso falar em empoderamento se eu não dou oportunidade? É verdade. É uma coisa, assim, que me deixa, assim, muito encucada. Hoje, não, a gente já vê muitos governadores assumindo compromissos, colocando a mulher na sua estrutura de governo. Aqui nós temos mulheres maravilhosas, mulheres de peso, capaz, sabe? E ver que está, nos ajudou muito nessa administração do governador Helder Barbalho. Isso me deixa muito feliz. Até na minha posição, hoje nós temos duas mulheres, mas eu era apenas uma na bancada de 17 do Pará. Temos a Vivi, que assumiu, quando o Edmilson, prefeito hoje do PSOL, assumiu aqui a Prefeitura Municipal de Belém, aí nós ganhamos mais uma mulher. Mas o que eu sinto é que a Vivi faz tudo ainda, mas ainda não conseguiu realizar mais coisas. Não sei te dizer por quê. Mas a questão do painel, da representatividade, em defender, mostrar a cara. E outra coisa também que me preocupou muito foi a pandemia. Veja bem, ao mesmo tempo que é bom a gente estar junto, mas de vez em quando é bom a gente se separar um pouco. Desgaste entre casais é normal, concorda? Mas eu acho que a pandemia, até o medo, a insegurança, da perda dos nossos amigos, parentes, enfim. Uma interrogação de atuação também de governo. Enfim, hoje nós vamos viver num momento muito difícil, Cassiano. Deputada, a gente vai chegando ao fim por causa do nosso tempo. Outro momento que a gente retoma é esse momento. Eu estou apenas abrindo meu coração por ter esse espaço. Desculpa se eu estou ultrapassando ou eu não estou obedecendo aí o regulamento do programa. É que o assunto é bem sugestivo. É um todo, tá? Um todo. Para chegar nesses 56 mil que você colocou. Tá certo, deputada. Muito obrigada. E a gente, então, encerra esse Palavra Averta. Eu conversei com a deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará, sobre os estupros e violências contra as mulheres. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.